O Rei Dami do Newtube 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 O Cavalinho Básico Dois mil né Dois mil meu copado Show Valeu minha joia Tamo junto Valeu Mas fica com as imagens aí Vamos ver as imagens aí Da Feira de Cavalo Aqui em Caruaru Nessa terça-feira Pô De Mestiça Mestiça de Quarto de Milha Quanto? 1.600 Primeira mudinha novinha É novo ano e quatro meses Vai passar a combater com machinamento E esse aí é quanto? 2.000 né E esse outro aqui ó 2.000 reais aqui ó 2.000 Primeiro, bacheiro Propinho Né Aí ó E o pequeno é 1.000 e 1.600 Valeu minha joia A gente agradece aí Tamo junto Aí ó Fica com as imagens Feira de Cavalo Em Caruaru Célibão de Carroça Dá um giro com ele aí por favor Aí pega aí ó Bem bonitinho Bem gordinho ó Tu fala as quantas? 1.800 reais aí ó Agora é show aí Muito arrumado aí nesse momento Valeu cumpadre 1.800 reais Aí é diferente Aí ó 2.500 aí Fica com as imagens aí Valeu braquinho Aí 2.500 Pô de novinho né? Novinho novinho Bem novinho né? Valeu Aqui na feira de cavalo aqui O movimento é esse Nessa terça-feira A gente agradece a turma Que acompanha o trabalho do rei De amidoim Tamo junto E misturado Vem pra aqui na feira de cavalo em Caruaru Belíssimo animal Na razão de quantos anos aí meu rei? 6 anos 6 aninhos Como é que tá de muda aí? Já tá feita né? Pronto pra andar? E é E é né? E o valor? 4.000 a pedido 4.000 já descontado Imposto de renda aqui ó Olha aí é show Belíssimo animal aqui nesse momento na feira Valério De cavalo aqui na cidade de Caruaru A gente agradece aí E tamo junto Feira né? Valério Paz Vem aqui na feira aqui ó E adquirem um animal de qualidade Tu falou que o valor é 4 milhão 4 mil reais Olha aí ó Vai vender Tamo junto Valério costuma sempre todas as terça-feira Vem aqui na feira de cavalo O que é que tá achando da feira hoje Valério? Bom dia Satisfação Bom dia O pessoal que acompanha o Rei do Amendoim Veja bem A feira hoje tá um pouco fraca né? Eu acho que por conta Eu conversando com um amigo ali Ele acha que por conta do corte no auxílio emergencial Teve uma descapitalização por parte das pessoas E acabou respingando na feira Verdade Quer dizer que a ajuda era muito importante né? É importante porque a pessoa tem despesa para se deslocar até aqui né? É verdade É a feira de caruaru Independente de qualquer coisa Tem que estar aqui, tem que pagar Transporte, alimentação, esse tipo de coisa E as vaquejadas como é que tá? A vaquejada sempre tá proibida a participação do público né? Mas sempre os bolões a gente acompanha também Não pode aglomerar mas dá para acompanhar Aos finais de semana A gente agradece aí minha joia Tamo junto viu? Obrigado É bom aí ué Aí é diferente aqui nesse momento na feira de cavalo aqui em caruru É uma égua de procedência né? Égua de campulino Campulino e Mangalaga Daqui dentro da terra Prontinha para andar Prontinha para andar Pronto passada É por ainda Dois anos e meio é por ainda É por ainda Na razão de quanto? Três mil pedindo né? Três mil quanto pedindo aqui ó Três mil passada Três mil Na razão de três mil né? Deixa meu número aí Para quem quiser comprar esse animal Liga 81 né? DDD 9405 8763 Falar com? Falar com o Davi Valeu Davi Tamo junto Segue em frente Canal Rei da Amiduim Tamo junto Quanto? Seis mil Ele é o que? Quarto de mil é mestiço é? Olha aí Seis mil é a pedida E a gente segue em frente A gente segue em frente aqui Feira de cavalo aqui em Caruaru Olha aí ó Cavalo diferente Top de linha né? Doze mil é? Na linha de que? Passeio e vaquejada? Passeio e vaquejada? Passeio e vaquejada Doze mil reais aí ó Show Quarto de milha Quanto? Um ano? Um ano Um ano de vida Olha aí ó Olha aí Show Olha aí Quanto? Três mil reais Aí ó Belíssimo cavalo aqui nesse momento na feira Três mil contas é a pedida Show Aí ó Um aí Por dois mil reais É ó Dois mil é a pedida né? Olha aí ó Dois mil Quarto de milha também E a égua Quatro mil reais na égua aí ó Quatro mil Se tiver doendo Tiver curado Melonazinha de algodão Meu amigo Dedé Dedé Bom dia Bom dia Como é que tá as coisas? Tá bom graças a Deus Um abraço com o seu amigo Jô Ilson Jô Ilson O Baiano Conhecido Pedro Baiano Pra ele me orar no nome de Deus pra estar aqui negociando mais gente Por fé em Deus E aí Eu Eu Dedé Olha ó Vaquejada 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 aí É diferente aí a pegada aí ó Quinze mil reais é a pedida né? É diferente Direita ou esquerda? Documento na mão né? Direita Direita De direita Cavalo de direita Show Na razão de quinze mil contas aqui nesse momento aqui na feira De cavalo aqui na cidade de Caruaru É show É diferente O Rojão aí ó Olha aí o moito Olha aí ó Olha a pegada aí Ô Olha aí ó É show meu pupado Cavalo de direita Quinze mil Valeu minha Jô Ilson Tamo junto Braseada manda um abraço aí pra nosso amigo Baiano O nosso amigo Jô Ilson Que infelizmente teve um acidente com ele né? Acidente muito grave Qual até vítima fatal teve E ele tá se recuperando no hospital A gente manda um abraço aí Muito conhecido no nosso canal né? Parceiro de qualidade E tamo junto Entendeu? Mandar um abraço pra ele aí E logo logo ele tá se recuperando E com fé em Deus Volta pra feira de cavalo Como de costume Como de tradição Então a gente agradece aí Ao meu pupado Jô Ilson Tamo junto Pone Por dez mil reais aí ó Lá aí ó Aí ó Dez mil é a pedida Aí ó Pronto, pronto Prontinho pra andar né irmão? Mansa de sela Mansa de sela aí ó Atenção criançada aí Meninada Cavalinha aí ó Pra andar aí ó É o pônei original A razão de Dez mil é o preço né? Dez mil reais é o preço A gente agradece e segue em frente Tudo beleza meu amigo? Boca da feira já conhecia? Conheceu ou conhece? Primeira vez irmão, primeira vez Primeira vez Através dos vídeos Vem conhecer a gente? Foi verdade Pronto mano, a gente agradece aí Me diga uma coisa Que 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 tá achando da feira? Rapaz, eu tô gostando A feira é boa Feira boa né? Maravilhosa Vai levar alguns animais pra lá? Vou, comprei três já aqui Três? É lá Piauí, Marcolândia Marcolândia Me diga uma coisa Quer mandar alô pra quem? Manda um abraço pra meu amigo Romário Locutor lá de Marcolândia E pra amigo Amaury lá de Pimenteira do Piauí Saiu de longe pra comprar os cavalos Através dos nossos vídeos Isso Viu lá no Rei da Meduim? Viu no Rei da Meduim Que coisa boa A gente agradece aí Beleza meu Tamo junto aí A cidade é? Marcolândia Piauí Vamos conhecer aqui os animais né? É os animais é esse aí ó Comprou esse aqui? Acabou de comprar? Acabei de comprar agora Cinco mil esse cavalo Cinco mil Compensa aí por sete Aquele bonitão lá de sete É, e aquele outro lá de trás Comprou três e quinhentos Esse cavalo já pronto aí? Esse é um porto com dois anos e meio Esse é um cavalo pronto esse aqui de direita Cavalo em porto de direita É, derrubando Vai correr por lá na região Vai pra região é E tem esse outro aqui ó Tem esse outro aí Um cavalo de passada Relito do cavalo de passada A gente agradece aí viu Beleza Tamo junto aí Tamo junto e misturado O trabalho tem retorno né? Verdade A gente agradece minha joia Tamo junto O nome do amigão é? Sérgio Prata Ah o serrão É o domador É o domador Serrão Prata Desenrolado É Segue em frente aqui Direto da feira de cavalo aqui de Caruaru Segue em frente É uma série de baixante mini pônei Tem o primeiro Esse primeiro é quanto? Cinco mil Cinco mil Segundo? Quatro mil Aí vai pro terceiro Quatro mil Quatro mil Esses bichinhos já estão prontinhos Eu tenho que ajeitar De sela e de charrete Tudo bom de sela né? De charrete Aí ó Prontou a oito mil Dez mil Prontou é o de lado né? É São os garanhas Aí os garanhas Tem umas cabras de líquido Tem mais esse aqui né? Quanto esse? Quanto esse? Esse foi jandilha agora com cinco mil Cinco mil Coisa boa né? Pronto Na sequência é só esse mesmo né? É um outro pequira Pequirazinha Cinco mil Cinco mil Tem uns burros a partir de? Quatro mil, cinco mil Burro de sela bom Quatro reais aí A pegada é essa aí ó Dá um giro pra cá galego vai Mostrar o cavalo com qualidade aí ó Já prontinho pra andar? Pronto Passado Andando muito E aí dá um giro ali pra gente ver Como é que tá os negócios Aí ó Três mil Andando feito bala Aí Valeu meu rei Um abraço viu? A gente segue em frente aqui nesse momento Mais um vídeo na feira de cavalo aqui em Caruaru Tá a turma todinha aí ó Olha o galego aí Olha o galego aí chegando aí Passando na ponta direita E a gente segue em frente Pesca de sela aí na razão de dois mil reais né? É Aí dois mil Dá um giro com ele aí irmão Pra gente ver Dá uma volta aí pro lado de lá Assim Isso aí é dois mil ó Olha aí ó Feira de cavalo aqui em Caruaru É diferente Valeu minha joia Dois mil aí Fico com as imagens Dois mil reais isso aqui né? Na razão de quatro mil Dá um giro com ele aí galego Vem Vem pra gente baixar o É um porinho novi né? Oi Porinho Um ano dois mil Mestiço hein? Mestiço de Pura Hã? É puro hein? Olha aí ó Tu falou quanto? Quatro mil Quatro mil Valeu Tá vendo Esse é o legítimo mesmo né? É Tudo registrado Olha aí dá um giro pra cá Vem pra cá Pra mostrar tudo direitinho Aí ó Olha aí ó Documento na mão hein? Pronto Aí é show Vai uma pela outra Quatro mil reais né? Quem quiser comprar esse cavalo Qual o contato do telefone? 9-8500-2789 Falar com? Fagner Ok Lembrando é aqui na região mesmo pertinho? Recife Recife Valeu Fagner Fica as imagens do que é bom aí A gente agradece aí Quatro pãozinhos Olha aí Legítimo aí ó A gente agradece meu culpado Tamo junto Valeu Na razão de 3 mil reais 2.500 2.500 Isso aqui ó 2.500 1.800 1.800 hein? É A éguazinha 800 e o cavalo 1.000 3.000 3.000 reais aqui ó Valeu Bebeto Falou Aí ó Aí o cavalinho pronto Vai andando vai Quanto? 2.000 reais aí esse cavalo 2.000 2.000 Pronto Prontinho já né? 2.000 a gente agradece aí meu fã Aí Valeu padre Beleza viu? Aí Fica com as imagens aí 2.000 É show nesse momento É show nesse momento Aí ó Aí ó Tudo tá vendendo aí por 2.000 aí ó É 2.000 tudo aí os dois Aí nesse momento 2.000 reais aí ó 2.000 2.000 nesse momento na feira 2.000 2.000 2.000 2.000 Aí ó Segue em frente pesquisando Para o canal Rei da Meduinha aí Turma boa Nesse momento na feira Se faz presente bastante gente E a gente segue em frente Pesquisando pra vocês Olha aí ó Segue em frente Canal Rei da Meduinha diferente Agora, nesse momento aí, na feira R$3.000,00 é a pedida do patrão Baixeirozinho também, né? De primeira, R$10.000,00 aqui Nesse momento na feira Olha o que é bom Olha aí, ó É show Nesse momento na feira Aí, deu um giro aqui assim, andando, olha aí, ó Quanto, irmão? O preço? R$6.500,00 R$6.500,00, olha aí, ó Cavalão grande de presença, né? Olha aí, ó, de cela, R$6.500,00 Valeu, minha joia, olha aí, ó É show, valeu, meu cumpade É diferente, olha aí, ó Isso é R$4.500,00 Nesse momento aí, R$4.500,00 Olha aí, ó E esse outro aqui? Esse daqui é R$1.000,00 R$1.000,00, cada um A razão de R$1.000,00 também aqui E o de lá? É? E esse que ele tá com? Eu tô com o capitalista ali Esse que ele tá com ele, é quanto? Esse aqui é R$2.000,00 R$2.000,00, né? Olha aí E esse teu aí? Esse daqui é R$3.000,00 R$3.000,00, vai falar mais um pouquinho Olha, R$3.000,00, isso aqui Valeu, minha joia, a gente agradece aí, viu? Ivan, quer mandar um abraço pra quem? O Grupo Arrocha O Norte E aí, quem mais? É... E a galera de Maceió, lá? Turma lá, qual é a cidade? Capital, é? É Maceió, capital? É Valeu, minha joia, a gente agradece aí, viu? Valeu Nesse momento, né? É Primeiro De passear? Passear Pronto, né? Passear Prontinho E esse outro também, né? Esse é uma égua Ó, uma éguazinha Olha aí, ó É aí, ó Qualidade, né? É isso aqui É aí, ó Pode adquirir na mão do meu culpado de Bill, né, Bill? Tá, olha Valeu, minha joia, a gente agradece aí A gente segue em frente, pesquisando Estamos aqui já com os cavalos do Fabinho E daqui a pouco nós damos uma chegada por lá A gente segue em frente, que eu não vejo da Mendoim Ó, aqui, ó A gente segue aqui na feira Olha aí, ó Meu paduio ali, ó Olha aí, ó Olha aí Cinco mil Três mil Olha, todo preço De três mil a dois e quinhentos A quatro mil reais Tem aqui os cavalos do Fabinho aqui, ó Olha Vai comer Pra alhecero Trama de galinha A coisa pra engordar, ó Pra ficar pra cá Olha aí, ó Olha aí, ó Mais um teste aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Olha o cavalo do meu amigo de Ivanildo aqui Cinco Cinco mil Cinco mil Tá burrinha Outro trabalho Quatro mil Quatro mil Esse cavalo é quatro quinhentos Isso Isso daqui é três quinhentos Três quinhentos Três quinhentos Esse daqui é quatro quinhentos Esse daqui é seis mil Seis mil Seis Entende? Olha aí, a imagem aqui da feira De cavalo aqui em Caruaru Olha aí, ó Olha aí Olha aí, ó Tá a barraca do nosso amigo Cráudio Ali, ó Aí, ó Cavalo na mão de cupado de Paulo Aí, show Paulo tá fazendo os orros, né, Paulo? É Aí os orros aí Aí, ó Diferente Topado esse cavalo aqui nesse momento Na feira de cavalo aqui em Caruaru Olha aí, ó Cavalinho pronto pra andar Pronto, pronto, pronto Quanto, Paulinho, esse bichinho? Vinte mil Vinte mil Aí, fica quase Fica quase imagem aí, ó Continua aí, Paulo Aí, ó Entra em contato com o patrão Que daqui a pouco vai deixar o contato Telefone na tela E você pode adquirir um Um belíssimo animal aqui Na feira de cavalo aqui em Caruaru Compre esse animal com você Só é ligado, né? É Qual o telefone? 9860 4925 Paulo Falar com meu amigo Paulo Valeu, Paulo Faz troca ou não só venda? Depende do negócio Eu troco também Pode fazer troca também, né? Valeu, minha joia A gente agradece, viu? Passada de qualidade aí, ó É Seis mil, né? Seis mil Seis mil reais aqui, ó Nesse momento O telefone é o mesmo de Paulinho Você vai ligar pra ele E adquirir esse belíssimo animal aí, ó Valeu, minha joia A gente agradece a turma Mais um vídeo Do canal Rei da Amiduim A gente agradece Fica com Deus Até a próxima semana Tamo junto Um abraço pra todos Um abraço pra todos